Tudo bom, lindeusos da minha vida? Filona, o Sérgio da Terra. Olha só, amor, se você sofre com varizes, com dores na perna, tem gente que fala que parece que dá até uma aflição, né? Um negócio ruim. Olha só, preste atenção, essa receita vai te ajudar e muito porque vamos usar um ingrediente que é um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos do mundo. Ele vai te ajudar demais da conta. Lembrando que essa receita você tem que esquentar, aquecer ela, não pra ficar assim, né, ao ponto de queimar pra você passar na sua pele, nas suas varizes, mas você tem que aquecer ela em banho-maria, faz um testezinho antes, se tá morninha, você vai passar fazendo movimentos circulares. A receita é maravilhosa, eu recebo muitos e-mails de pedido de ajuda em relação a varizes, mas se a sua varizes for muito grossa, se for muito, né, como se diz, muito profundo, se for uma situação grave, você deve procurar o seu médico de confiança, tá? Eu vou passar uma receita que vai te ajudar bastante, mas é indispensável que você vá ao seu médico de confiança porque muitos casos de varizes são cirúrgicos e tem que fazer um repouso bem certinho pra depois não voltar. A receita é incrível, já deixa o joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, mas pro YouTube eu te mandar todos os meus vídeos, você precisa estar inscrito e com o sininho ativado. Filó, dozer da terra, já deixa o coraçãozinho, aquele like e bora seguir aqui e curtir, porque aqui a gente aprende as coisas brincando e a energia é super positiva. Olha só, você tem azeite extra virgem em casa? O azeite também tem um poder anti-inflamatório maravilhoso. Então você vai usar o azeite extra virgem, você vai pegar duas colheres de sopa, uma, deixa eu colocar aqui outra, duas colheres de sopa do azeite extra virgem, certo? Você vai colocar aqui uma colher de sopa do açafrão. Gente, o açafrão é um dos anti-inflamatórios naturais mais poderosos do mundo, você não tem noção de como ele vai beneficiar. Lembrando mais uma vez que essa receita deve ser aquecida. Então você vai colocar aí uma colher de sopa bem rasinha do açafrão. Filó, onde eu acho açafrão? Olha só, açafrão você acha em supermercados, nem em casa de produtos naturais. Aqui ó, uma colher de sopa, coloquei aqui uma colher de sopa do açafrão. Nós iremos usar também a babosa. A babosa vai te ajudar muito porque também tem um poder anti-inflamatório. Aqui eu não tenho o gel da babosa. Se você achar a babosa natural, é melhor ainda. Você vai colocar uma colher de sopa. Tira o gel, uma seta bem macetadinho e aí você coloca nessa mistura. Se não, você vai aí em uma farmácia, né? Ou casas de produtos naturais e pede o óleo de babosa. Aí você vai colocar uma colher de sopa do óleo de babosa nessa receita. Você vai levar ao fogo em banho-maria. Deixa aquecer um pouquinho, ó. Vai ficar assim essa misturinha. Deixa aquecer um pouquinho. Aí você vai passar no lugar que você tem as varizes, fazendo movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea do local, certo? Você faz uma massagem ali, fica ali uns 5 minutinhos massageando. Não toma vento, certo? Porque você está passando um produto quente que foi aquecido. Aí você espera agir ali por uns 15, 20 minutos. Lave o local que você passou das varizes. E aí você vai passar para dormir Vick Vaporub. Gente, vai te ajudar demais. O Vick Vaporub tem uma ação de frescor, de alívio. E realmente também ajuda a tirar a dor. É incrível, né? Ele tem meio que um poder anestésico. Vai te ajudar demais. Mas eu quero te dizer que é importantíssimo você procurar um médico de confiança. Porque muitas vezes as varizes é caso de cirurgia. Filada, Céia da Terra, olha só. Já deixa um gostei, se inscreva no canal, ative o sininho. Deixa aqui nos comentários de onde você é, qual a cidade, estado ou país. Me fala também se você tem problema com varizes ou com vazinhos. Que eu quero sempre saber, sim, o que se passa com tu. Vick, não se esqueça do like, de se inscrever, ativar o sininho, de deixar o coraçãozinho de seguir. Inclusive lá no meu Instagram está Coisas de Filó Oficial. As pessoas perguntam muito Coisas de Filó Oficial. A gente se diverte demais. E a minha página no Facebook, que está bombando, é Coisas de Filó. Lá no Facebook, Coisas de Filó. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, porque é tão bom poder ajudar o próximo, não é verdade? E também nos grupos de WhatsApp. Não se esqueça que Coisas de Filó foi feito com muito carinho para você. Trazendo receitas da época da vovó. Baratinhas, baratinhas e que pode te ajudar muito. Afinal, as nossas avós eram referência para a gente, não é verdade? O cheiro bem gostoso da Filó. Eu amo vocês demais da conta e gratidão por todo o carinho que vocês têm por mim. Cheiro bem gostoso. Faça essa receita todos os dias à noite. Durma de deitinho com o Vick Vaporub. Um cheiro bem gostoso. Bye!